O quanto é que você invade o Espírito Santo de Deus, a gente fica assim, soprado, se sentindo soprado por Ele, se sentindo leve, amém, se sentindo com esperança E o Senhor tem um futuro maravilhoso pra nós, ainda que o mundo se dissipe a olhos vistos, mas quem tem o Espírito de Deus pode ter esperança no futuro, amém? Na minha medida, no meu compasso, de impossível, eu levo você Aonde nunca vem o som que poderia chegar, eu te empurro Eu vou com você Olha o Senhor dizendo Eu vou com você Arrigarei as especiais que preparei pra aquele que eu queria Eu vou revelar os tempos do meu coração Você quer saber, quer conhecer, eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você Eu sombro em você Revelação Recebe aí Eu sombro em você Inspiração Eu sombro em você Eu sombro em você Eu sombro em você Revelação Jesus Senhor Eu sombro em você Respiração Recebe aí Eu sombro em você Eu vou revelar os mistérios Do meu coração Do meu coração Olha Deus dizendo Ei! Você quer saber Você quer saber O quê? Conhecer Conhecer Então eu vou mostrar pra você Uh, 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 uh Nada, nada mais vai conseguir roubar 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 a esperança Como apóstolo Paulo diz assim, ó É que eu me gloriei, eu mostrei por nós O que elas produzem perseverança O caráter aprovado por ti É o quê? É pra frente que eu vou É pra frente que eu vou Mas estou em dor Não, 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 não Eu não sou dos que retroceder Não, eu não sou dos que olho para trás Assum-me, diz o Senhor Assum-me, diz o Senhor Sou eu que o sei Jeremias, 29, 11, igreja Que pensamentos tem nosso respeito Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar uma esperança no futuro Recebe, recebe, é de lente É de esperança Eu, é de lente Se as linhas de Deus falam do que sou eu Quem sei, não é o homem, não é o homem, sou eu Porque elas produzem perseverança Não é pra retroceder e desistir E o cara é aprovado por ti Não é esperança Elas produzem esperança E o amor de Deus estará enrolando em nós E nada, 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 nada Pode se separar do amor de Deus Está em Cristo Jesus e Deus Aleluia É pra frente que eu vou É pra frente que eu vou Já estou indo, Dina, já estou indo Eu não sou, não sou Dos que olham para trás Você quer saber Eu, Senhor Quer conhecer Só em brecha Eu vou mostrar pra você Eu vou mostrar pra você Ele vai revelar nessa noite Os mistérios profundos e ocultos Aleluia Aleluia Aplausos 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 Aplausos